Olá pessoal, eu sou o Gabriela Colégio Cerveco, mais um vídeo do canal 100% de crescimento curtir um em 100 quilos, sábado 11 de dezembro de 2021, fim de semana chegou mais uma vez, só que é gole no rei em sofrimento, sim, fase que até agora eu sofro, até inclusive tive que descartar vários vídeos, começar a gravar de novo, sim, é, vocês sabem o que fase estão falando, é, essa fase aqui, já os ofidakes com os pós-demos, mandíbulas da escuridão, é bem complicado passar, até agora eu sofro, ainda mais que essa fase, é a fase que tem mais caixas, 112 caixas, é a fase que tem mais caixas nesse caixa aqui, sim, tem que tomar muito cuidado com a flecha, é, por aqui, E aí, e sparesimo é cego, um aqui, toma muito cuidado aqui, creche, pega essa plataforma e vamos, ... E aí, paga o código. ... E pega o código pega o checkpoint Pega a Thawna agora, sim, pelo que eu sei, essa fase também tem o bolso corte que eu pego a chave que libera uma fase secreta, é essa que passa a plataforma, tá complicado passar também, eu tenho que passar, sim, assim como os sete vistos, também os optares tem a chave que libera uma fase secreta do jogo, e também vai para lembrar que essa fase também precisa jogar com o orguê também, sim, gemasuras, toxicos, ex-gistos, já que eu já tenho a gema azul, então vamos de cara, completar essa fase, pula nessas plataformas também, é, essa fase aqui tá bem complicada, agora estão com que eles matam invisível, vão quebrar essas caixas também, pular aqui, fazer um L, vão quebrar essas caixas também, pula aqui, é, essas caixas parecem mais com cubo também, pula aqui, pula, é, E agora, chegou as paredes agora, cuidado, é, eu tenho que pegar um certo optário para eu passar dessas paredes também, ai, paredes, 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 e aí, ahê, passei, checkpoint, é, essa parte das paredes, tá bem complicado a passar, pula aqui pra ta fora, cuidado pra não cair lá embaixo, é, pior que você não pode girar a cobra, porque senão eu perco a cabeça das costas, e ficarei atrás, de novo, Sim, toma cuidado aqui, põe o ensino da cobra também, põe o ensino da cobra, pega a segunda cabeça do córtex, põe aqui, sim, pelo que eu sei, pra entrar em uma boa córtex, tem que pegar as plataformas visíveis, que muita gente não sabe que tem plataforma e acaba deixando caixa e seguindo reto, mas quando pega um jeito, a gente se faz, sim, vamos pegar as plataformas visíveis, cheguei na parte secreta, tem aquele bônus do córtex, pega essa caixa e entra no bônus, esse bônus também é complicado por causa das caixas, sim, eu até soco para passar do bônus também, sim, vamos pegar mais uma chave para liberar uma fase secreta, põe aqui, sim, põe na caixa, passei o bônus, pegamos mais uma chave, sim, agora vamos terminar a fase, liberar uma fase secreta também, vão que vamos, pega a plataforma visível também, tem gente que não sabe que tem plataforma visível, que acaba esquecendo onde está e se perdendo também, e agora vamos enfim terminar a fase, sim, depois de muito sofrimento, vamos terminar a fase, põe aqui, e agora pego o bônus da tauna, sim, vamos pegar as caixas do bônus da tauna agora, sim, é, pelo que eu sei, o bônus da tauna já é mais leve do que o do córtex, sim, eu pego as caixas e põe aqui, espere tenta explodir, põe aqui, é, vão que vamos, põe aqui, e pego essas caixas também, e pega as duas suas caixas do bônus e, enfim, terminou a fase, sim, depois de muito sofrimento, termina a fase, é, pegamos uma gema agora, e agora vamos pegar o time das pares também, passei a fase agora, sim, depois de muito sofrimento, eu passei a fase, é, eu até tive que dar o que, eu até tive que descartar vários vídeos e começar de novo, mas agora, agora tô bem, passei, sim, então esse vídeo, enfim, vai ficando por aqui, então, obrigado quem assistiu o vídeo, espero que você gostasse, já tem uma chave agora, e agora, a próxima fase que vou fazer agora é, essa Fábio Té Dark agora, assim, é, essa Fábio Té Dark agora, assim, é a única fase complicada que eu tenho que passar, é, a próxima fase, se não me engano, é tateando no escuro, sim, Fábio Té Dark, então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, obrigado quem assistiu, vamos ajudar o canal crescendo ainda mais, compartilhando com os amigos, deixar aquele like, assistindo as likes, todos os vídeos, todo o mais conteúdo a lembrando que amanhã não tem visto que é domingo domingo é amanhã não tem visto que é domingo mas segunda-feira voltar a fazer essa fase também tá tirando escuro fevere de dar que sim então obrigado que esse outro ouvir também e até a próxima falou e fui